Deve um acidente que deixou duas pessoas feridas na avenida Duque de Caxias nesse final de semana também. Marco Antônio, de 51 anos, foi atropelado por uma motocicleta Honda PCX, no cruzamento das ruas Santa Catarina com a Duque de Caxias, no centro de Londrina, e precisou de atendimento do SEAT no local. O condutor da moto, Aguinaldo Nespone, de 37 anos, também acabou se ferindo e foi atendido pelos socorristas. Aguinaldo teve apenas escoriações no joelho e reclamou de dor no braço. Já o Marco Antônio teve contusão na perna e escoriações no tornozelo. Ambos foram liberados pelo SEAT ainda no local. Infelizmente nada de grave, né? Felizmente.